Fala pessoas, e lógico, vocês mais um dia, na verdade primeiro dia do ano, 2024, pra gente conversar sobre jogos E vamos falar hoje, primeiro, sobre uma lista que eu montei aqui de jogos desconhecidos de Playstation Falamos de nostalgia, agora vamos falar de jogos obscuros, eu sempre gosto muito desse tema Porque a gente conhece vários jogos, e tem vários jogos desconhecidos que são interessantes Não são, vamos assim, stunt clássicos, não são jogaços, mas são jogos melhores do que muitos que saem por aí hoje em dia Então eu sempre gosto de resgatar alguns nomes aí, que são jogos que eu vejo e acho interessantes, pelo menos o conceito Por exemplo, começando aqui, temos o Chaos Break da Titan, um jogo de continuação de um jogo de arcade Que é um survival horror pra Playstation 1, que pouca gente conhece, ele tem uma pegada meio Resident Evil Mas acho que um pouco mais de ação, porque os cenários são totalmente em 3D, não é pré-renderizado E é um jogo que eu tentei jogar na minha TV, mas você vê que a barra de vida ali é bem encostada embaixo E como ele é versão europeia, eu tentei vários patch pra arrumar a tela, e foi complicado Eu não consegui, então em breve no Mr. FPGA a gente tenta aí jogar ele Aqui temos Dragon Valor, um jogo que eu conheci mais em relação às músicas Gosto muito das músicas do jogo, ficava escutando no trabalho as músicas do jogo E ele é um RPG de ação, né, que você vê que você pode dar e bater aí Que eu sempre quis jogar, testei no RetroArch uma vez, testando alguns filtros Tentei fazer uma live uma vez dele Em breve talvez a gente jogue ele, sim, de resgatar uns jogos antigos de Playstation 1 Temos Enhander da Square, um jogo de shooter horizontal Eu não sou muito fã de shooters, né, faz pouco tempo que eu ando pegando pra ver Os jogos que eu, no passado, não era muito bom, eu nunca fui bom em shooter, né Mas esse aqui é muito bem falado Temos o Brave Friends of Musashi, esse é muito famoso, tá Não é muito obscuro, mas é um jogo que muita gente chamava de Zelda do Playstation 1, né É um jogo carismático, que é bem divertido, bem engraçado e muito bem feito É um jogo que eu sempre quis jogar, fiquei muito tempo procurando ele Quando eu joguei um pouco, infelizmente, acho que foi emprestado, não consegui terminá-lo, tá Temos aqui o Ergaz, God Bless the Ring, um jogo de luta da Dreamfactor Eu não sei se é uma subsidiária da Square Mas tem a Tifa, tem o Cloud E é um jogo de luta que você vai correndo meio livre pelo cenário É bem diferentão Temos aí também o Evil Zone, né, que também é conhecido como Eretz Vaju Que ele tem uma jogabilidade parecida com o Psych Force do Arcade, né Ele tem aí, se eu não me engano, um botão de ação Só que depende como você move ou qual posição da tela você consegue aí dar os golpes E pra quem não sabe, a abertura desse jogo, se você procurar É uma das melhores músicas de abertura do Playstation 1 Temos Future Cop LAPD LAPD, que é um jogo de PC que eu tentei muito jogar e nunca consegui Ele lembra mais ou menos, né, uma pegada meio Desert Strike, né Uma coisa vista de cima, de fazer missões Temos aí Geek do Urban Fighters Um jogo de Beaten Up 3D Que sempre, eu lembro que eu joguei um pouco ele Acho que no emulador dava algum problema Temos Ghost in the Shell Esse aqui é um jogo que eu sempre, na época eu achei muito interessante Que você joga com essa máquina aí que fica A personagem fica dentro dele, né, tipo um tanque Mas é bem legal pra quem gosta do filme, né, do desenho Temos o Gundam Battle Assault Esse aqui tem o primeiro, tem o Wii U2 Esse jogo é muito impressionante Porque ele tem sprites que rotacionam, né, pra formar os personagens Então, é... tem o seu aspecto mais, assim, meio mecânico É muito legal Não é, só não é melhor do que o Gundam Wing do Super Nintendo Que eu considero um dos melhores jogos de luta do Gundam, realmente E do Super Nintendo também, tá Temos aí Jade Cocoon Stories of the Tamayu Esse jogo aqui é muito bonito, sempre ouvi falar dele Eu não sei se chama muito minha atenção Mas é um jogo que... é um RPG muito bem construído Mas pouca gente fala Agora vamos de From Software Kingsfield Kingsfield, pra quem não sabe Aí os primórdios, né, seria o grande avô do Dark Souls E não é só ele, temos Shadow Tower também São jogos em primeira pessoa, mas são na pegada Tipo Dark Souls, aquela coisa mais dark, né Temos aí Legend of Legia Que tem umas lutas bem legais, né Um amigo meu do trabalho adorava esse Legend of Legia Temos esse jogo aqui que eu coloquei na lista só por curiosidade Que é o LSD, The Dream Emulator Que é um jogo que é pura loucura, né E acho que ele é randômico Você começa a jogar, vai aparecendo umas coisas nada a ver É como ele simulasse um sonho, tá Olha, temos aqui Omega Boost É um jogo aí de shooter, né De tiro de robô Feito pela Polyphony Digital Você sabe quem é Polyphony Digital? Quem fez Gran Turismo Isso aqui é o único jogo da Polyphony Que é, que na verdade Que não é de corrida O resto é só de corrida, tá Temos Panzer Bandit Se eu não me engano, esse jogo aqui Ele é muito parecido com Guardian Heroes do Saturno Que também tem pra Xbox 360 É na mesma pegada Acredito que foram pessoas da mesma equipe Eu não lembro exatamente quem programou Mas o Guardian Heroes foi o mesmo cara que programou E o Yu Yu Hakusho do Mega Drive Aquele de luta muito bom, tá Temos aqui o Gear Fighter Dendo Que esse jogo aqui é também um beat'n'up Só lateral mesmo Você não consegue ir pra frente, pra trás, né Você só consegue pular Mas é muito divertido também Pra quem gosta de beat'n'up Temos aí o Silhouette Mirage Isso aqui eu testei um pouco no Saturn Parece que a versão do Playstation consegue ser melhor, viu Tem mais detalhes Temos esse Rapid Reload Esse jogo eu sou louco pra jogar A versão europeia que eu tinha Não conseguia pegar cor Testei vários patches Coloquei no meu Play 1 Não consegui jogar Ele tem uma pegada meio Metal Slug Falando no Metal Slug Temos aí o In The Hunt Que é da mesma equipe Os gráficos bem parecidos Pra quem não conhece Temos o Return of Fire Esse jogo aqui eu joguei no DOS No PC É bem legal, tá É bem divertido Temos o Silent Bomber Do Cyber Connect, né Da Cyber Connect É um jogo Você vai olhar Se você fala Meio Metal Gear Mas não é bem Metal Gear Ele é bem action Você coloca as bombas no chão É bem divertido Tá Bem obscuro Temos aí o Terracon Esse jogo aqui Ele lembra que ele Destroy All Humans, né Mas dizem que esse jogo aqui É um dos melhores gráficos Do Playstation 1 Até pelos seus cenários Bem amplos Cenários amplos Muita gente se pergunta Como esse jogo roda Também tentei fazer rodar Mas ele é europeu Eu não consegui fazer ele funcionar Temos o Urban Chaos Esse jogo aqui seria O GTA 3 Antes do GTA 3, né É um jogo que A cidade não é tão aberta Mas você conseguia Se eu não me engano Pegar o carro Andar, né E eu travava numa missão Eu tinha pra PC Original, né E eu não conseguia Passar de uma missão Por nada Bem difícil Temos o V2000 Acho que o jogo Chama Virus 2000 Joguei pra PC Demonstração Achei bem legal também Até esqueço O que tem pra Playstation Temos Vanguard Bandits Um amigo meu Do trabalho Muito fascinado Ele é um jogo de estratégia Tipo Ogre Battle Final Fantasy Tactics Só que com luta de robôs gigantes Bem legal Temos o World Skyrest Police Chases É um jogo que eu peguei Na época pra jogar Ele lembra muito Driver Só que aí você Tem a questão da polícia De perseguição É bem divertido E Vamos finalizar por aqui a lista A gente tem mais jogos Pra citar Depois eu vou citando Vocês falam aí Jogos que vocês conhecem Que vocês gostariam De colocar aqui no vídeo E a gente precisa testar Todos esses jogos Qualquer hora A gente vai pegar Esses jogos obscuros Pegar uma live Já fiz isso E preciso fazer mais Que eu gosto muito De coisas que são Desconhecidas e antigas Que as vezes o pessoal Nem sabe que é um grande jogo São jogos Muitos desses jogos Que são bem legais Agora vamos falar De Mortal Kombat Como ajudou a salvar Os jogos da censura E eu vou deixar A história bem curta Aqui pra vocês Vou resumir aí A história foi o seguinte Mortal Kombat Tinha a questão do sangue E o Mega Drive Tinha sangue Você conseguia habilitar E no Super Nintendo não E aí teve toda essa questão Que aí um filho De um funcionário Pediu pro pai Eu preciso Quero jogar Mortal Kombat O cara viu que o jogo É absurdamente violento Fez a pesquisa E foi falar com o senador E o senador começou Toda aquela briga E a própria Nintendo Lutou contra a SEGA Por estar colocando Essas coisas em jogos Não só Mortal Kombat Como Night Trap E outros jogos Que tinham cenas de violência E aí o que aconteceu Que eles implementaram Isso aqui Já ouviu falar T14 Aí tem o We for Everyone Todas essas questões De faixa etária Foi Mortal Kombat Que começou Dentro de outros jogos Colocar isso aí Que é mais uma questão Assim só Olha tem aí Mas se você conseguir Parece que conseguia Você pedia via A internet Na época não tinha internet Mas você pedia E eles entregavam Na sua casa Não precisava Falar né A sua idade Não era uma coisa Assim mais Tão assim Difícil de conseguir Um jogo adulto Como você tem o A Ali pra adultos only Adultos only Então Essa questão toda É muito engraçada Porque Na época Os conservadores Falavam da questão De jogos E agora parece Que tudo mudou Porque o Mortal Kombat Ele próprio Se censura Na questão das roupas As mulheres Não precisa De nada Muito espalhar Fatoso Mas também Não precisa ser Igual hoje Que as mulheres Estão todas Cobertas Tem até luva Elas usam até luva Mudou completamente As roupas E não pode ter nada Além de tudo Eles diminuem Alguns atributos Das mulheres Que não pode Sexualizar É engraçado Que os homens Estão todos Sem camisa Eles ficam Quase pelados Como diz a Kotaku Que é o jornalismo Gamer Famoso Homens Eles falam de tudo Dos homens Agora quando a mulher Não tiver um decote Não pode mais Então Mortal Kombat Olha só que engraçado Nos anos 90 Ajudou A tirar a censura Agora eles mesmos Se auto-censuram Porque o negócio Ficou feio Nos tempos atuais Em 2024 Será o ano dos games Para Silent Hill Desprodutor Serão quatro jogos Eu sei que seriam Só dois Temos Silent Hill 2 Remake O tal do F Townfall E The Short Message Eu estou mais ou menos animado Que eu zerei há pouco tempo Silent Hill 2 Remake Em live Pouco tempo Que eu acho assim Foi cinco anos atrás Ou mais Quem estava na live Lembra Mas é muito legal Não sei se vale a pena Zerar de novo Tem mais um Silent Hill Da série Que eu ainda não zerei Mas é legal ver Só que tenho medo Que a Konami Não é mais a Konami A Konami já deixou de ser A Konami que era Tanto que saiu Muita gente importante De lá Confira todos os 50 jogos Que chegaram Day One É um Xbox Game Pass Em 2023 E são bastantes jogos Tem bastante jogo Que eu mesmo Não sabia de muitos Eu joguei Atomic Heart Tem o Hi-Fi Rush Que todo mundo pede Para eu jogar Temos aqui Temos aqui o Everspace 2 Eu nem sabia que estava Olha tem vários jogos Que eu não sabia que estava Você vê o Red Foc Todo mundo fala muito mal Está aqui né Amnésia The Bunker Não sabia A nota dele é 77 O Lies of P Eu não sei se tem Versão PC né Cara Eu poderia estar jogando Isso aqui Forza Motorsport A gente testou em live Que mais que a gente Testou aqui Tem vários jogos Se o Off Stars Eu também não sabia Que tinha no primeiro dia Eu achando que eu teria Comprar Não sei se ainda está lá né Mas olha só Bastante coisa interessante né É realmente um sistema assim Tem jogos interessantes No Game Pass Vamos ver como ele fica Em 2024 Enquanto isso A gente falou muito De jogos bons do Playstation Da questão Importante aí Da Sony No mundo dos jogos Como ela enfrentou a Nintendo Como ela colocou Bastante coisa boa no Play 1 E a gente vai conversar Numa parte mais chata né A morte do estúdio Da Sony Estúdio Japão né Que eu mesmo Sempre tenho uma noção Eu Eu meio que ignorando A notícia Eu achei que não seria Nada tão impactante Mas olha aqui Sem eufemismo A morte do Japan Studio Foi a morte do legado Do Playstation Muitos dos melhores E mais influentes jogos De todos os tempos Jogos que formaram A imagem do Playstation E algumas das maiores joias Foram moldados Ou criados pelo Japan Studio Né E seu talento Era incodificável Estamos aqui Jogos Bem legais né Como Aqui o Souls Temos aqui Shadow of the Colossus Aqui para Para The Reaper Não sou muito fã Mas a música era legal né Gravity Rush né Que eu joguei Inclusive Eu tenho os dois O 1 e o 2 E eu sempre gostei muito Dos estudos japoneses E toda vez aqui ó Aparece gente comentando Toda vez que é revelado Quanto dinheiro a Sony gastou Para refazer funcionalmente Outro jogo de PS4 Ou seja Remakes né Penso no Japan Studio E fico tão bravo E eu realmente Não sabia que tinha acabado Tá Na verdade é o seguinte ó Desde 2021 O Japan Studio Não existe mais Tendo sido absorvido Pelotinha Sob Responsável por Astro Playroom Até agora E outros estúdios da Sony Então Eu tinha meio que Ouvido falar Mas nunca dei muita importância E agora Tá caindo a minha ficha Tá Porque o fechamento Do Japan Studio Vem à mente Quando falamos da Americanização da Playstation E isso aí me preocupa Por quê? Porque os jogos Que vem saindo hoje Como The Last of Us God of War Né Um short de não Que parece muito legal ainda Tá Mas tem jogos Que vão Estão ficando Muito mais assim Não só americanizados Mas o woke Né Então eu sinceramente Ando preocupado Com o futuro da Playstation E eu sou muito fã De jogos japoneses Né A indústria japonesa Pra mim Sempre me chamou Um pouco mais atenção Né São os melhores jogos Que eu já joguei assim Costumam ser Japoneses Tirando alguns Pequenos jogos aí Como Deus Ex Né Que jogos americanos Que são bastante assim Red Pill Né São bastante assim Polêmicos Mas eu fico muito preocupado Com a Sony Em relação a isso Porque eu mesmo Achei que ela tinha Um estúdio japonês ainda Uma Japan Studio E eu totalmente Tipo assim Ignorei essa situação Falta de tempo Vendo outras notícias E agora pegando essas notícias E lendo mais Eu falo Bom, então por isso Que a Sony não está aí Com os lançamentos Que estão me chamando Tanta atenção Pra mim Estranho, né Não que o God of War Tenha sido ruim Em Last of Us Foi interessante Eu não sou muito fã Do Last of Us Em si Joguei Zerei o primeiro Apenas Mas o God of War Ragnarok Ficou fraco O Spider-Man 2 Eu vi vídeos Eu realmente não gostei Da onde eles estão indo Pra onde eles estão indo E é complicado Viu É bastante complicado Ver aí Sendo que só a Nintendo Realmente Manteve as raízes E a Nintendo Muita gente Chamou eu De nintendista Que eu nunca Fui muito fã Da Nintendo Ela tem jogos bons Mas acho que Só que o que me pegou Pelo pé mesmo Que falou assim Isso aqui quebrou Barreiras Foi o Breath of the Wild O Zelda Que realmente foi um negócio Inacreditável É um jogaço assim Fora de série Mas eu não sou um cara Muito ligado Nas franquias principais Da Nintendo A não ser o Zelda Agora, né Enfim Complicado Baldur's Gate 3 Larian instrui Instrui usuários Que estão perdendo Saves no Xbox Aí pra ajudar a galera Vocês que estão jogando É o seguinte Eles estão arranjando Uma forma de você Salvar na nuvem, tá Crie uma conta Na Larian Você vai nesse endereço Vá para o menu de opções No menu principal No jogo Ative o salvamento cruzado Cross Vinculando as suas contas Larian e Xbox A partir de agora Seus últimos 5 salvamentos Serão automaticamente Carregados nos servidores Larian É importante que você Não saia do jogo Antes de De upload terminar O upload termina Quando a mensagem Sincronizando o salvamento Na nuvem Não estiver mais visível Se ocorrer o bug Do firmware Você precisará Reativar a funcionalidade De salvamento cruzado Na tela de opções Isso lhe dará acesso Aos jogos Salvos que foram carregados Com sucesso Então você que teve problemas Temos aí uma solução Pra você Né Na verdade A Larian tem Vamos ver se funciona Né Shigeru Miyamoto Né Shigeru Miyamoto Afirma que ainda não Pensa em sua aposentadoria Então temos aí Um cara que viveu São 40 anos aí De carreira Com jogos Né E eu acho que esses caras Se divertem tanto Trabalhando Ele tá com 71 anos Não fala aqui aí A matéria Mas tá com 71 anos Cara que trabalha Com o que gosta Não precisa Se aposentar Né Mais do que me aposentar Estou pensando No dia em que eu deixar De existir Nos dias de hoje Você tem que pensar Nas coisas Em um período De 5 anos Então eu penso Para quem posso Passar as coisas Caso algo aconteça Estou muito grato Por haver tanta energia Em torno das coisas Nas quais trabalhei São coisas que já foram Espalhadas pelo mundo Foram cultivadas por outros Outras pessoas As criaram Ajudaram-nos A crescer Então nesse sentido Não sinto mais A sensação de posse delas Então o cara tá pensando Como passar o conhecimento As coisas que ele já fez Que ele já pensa aí Com 71 anos Já começa a ficar complicado Uma coisa engraçada Que eu lembro Que eu tava vendo Um dia live Do SMzinho Ele tava jogando Battle Toads Do Nintendinho Ele falou que o cara Esse cara que fez jogo Nem deve estar vivo Eu falei Nossa cara Que absurdo Como os anos passam É capaz das pessoas Que a gente Quem fez os clássicos Dos jogos Começa a nos deixar É uma coisa assim Muito pesada O tempo passa realmente Parece que era ontem Que a gente era criança Que a gente tava aí Vendo os jogos Do Playstation 1 Aí quando você olha Ali pro calendário Estamos em 2024 É bem difícil Xbox poderia criar Controladores Estilo de Icon Switch De acordo com uma patente Olha só Todo mundo gostando Dos controlinhos Da Nintendo E olha só Aparentemente Eles querem E foi aquilo que a gente Conversou aqui Bastante Porque o futuro Pode ser Esse negócio de Xcloud É nuvem Porque o que acontece Se isso realmente Pegar esse negócio De nuvem De jogar apenas Seria por streaming A melhor forma Seria com portátil Porque você consegue Jogar deitado na cama Você não precisa De um hardware potente Não precisa ficar segurando Uma placa-mãe gigante Na mão Não precisa ficar segurando Foi o Playstation Porto Tentou fazer isso De uma forma bem medíocre Eu até pensei em pegar Depois que eu vi Alguns reviews Falei Nossa ainda bem Que eu não cheguei nem perto Claro que eu não sou um cara Com muito dinheiro Toda vez que eu vou comprar Alguma coisa Eu estudo muito Pra ver se presta E o Playstation Porto Foi poucos vídeos Eu vi a galera testando Só pelo delay E tal Eu já me afastei Eu acredito que um Steam Deck Com um Tiac Um Remote Play Alternativo do Playstation Já me atenda Quebra um galho Só dá mais trabalho Pra setar Mas até aí Eu já setei no PC Tudo funcionou muito bem Já fiz lives De Playstation 4 5 Só nesse Remote Play Então é um trabalhinho Mas a gente fez Azeramos o Horizon O primeiro Horizon Através do Remote Play Mas enfim Você vê como o pessoal A Nintendo Querendo ou não Ela inova E pelo visto Foi um dos maiores acertos Que ela fez Nos últimos anos Eu acho que eu posso até dizer Desde o Super Nintendo Porque depois do Super Nintendo Nintendo 64 teve suas falhas GameCube teve suas falhas Wii teve suas falhas Wii U teve suas falhas Todos esses tiveram falhas Os portátis mesmo Não sou muito fã Gosto do DS Eu tenho DS 3DS Tenho eles Acho legaizinhos Inclusive eu estou começando A jogar Usado Ocarina No 3DS Mas nunca achei Esse negócio de duas telas Interessante Eu sempre gostei Mais do PSP Gostei mais do PS Vita PS Vita na época Que saiu Eu não fui muito fã Só fui gostar depois Com os Homebrews e tal Mas enfim Pelo visto A Nintendo Acertou tão em cheio Que está todo mundo querendo fazer Esses portátis A Sony já fez o dela Agora a Microsoft também Talvez faça Porque a Valve fez Até o PC Master Race Já tem o seu Switch Pessoal Deixa eu parar de falar Que hoje está quase 20 minutos Obrigado pelo carinho de vocês Se puder ajudar o canal Clicar no link da Amazon Comprar alguma coisa Deixar aquele like Deixar aquele comentário Ajuda bastante Tá certo? Muito obrigado pela sua presença Pelo seu carinho Vamos conversando A gente se fala Até mais Tchau 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 Tchau